Oi, olá! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber em... Namastê, b****! Eu vou fazer um vídeo hoje... Ai, como é que eu posso definir esse vídeo? Ai, quase hashtag chateado, porque você vai entender. Vamos começar? Bom, eu falei chateado, mas pra falar a verdade eu não tô chateado. Se bem que eu tô. Deixa eu te explicar. Se você me conhece, se você assiste os meus vídeos, com certeza você já ouviu falar da Dani Delanos. Essa loira linda que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu tenho o maior prazer de dizer que é minha amiga. É uma pessoa que eu consegui conquistar amizade com muita sinceridade, com muita paciência, porque amizade é uma coisa que se conquista aos poucos. E mesmo que a gente nunca esteve cara a cara, a gente se gosta, isso é fato. Como outros amigos que eu também gosto demais, e você sabe disso. Você é um deles, não é? E é engraçado, porque eu tô aprendendo com esse mundo de mídia social, que às vezes, você gosta tanto de uma pessoa mesmo sem ter contato, que isso é um tipo de amizade. A kind of friendship, como a gente diz aqui na Austrália. Anyway, por que eu tô fazendo esse vídeo? Se você acompanha meu canal, você já viu que eu já fui ofendido várias vezes, por causa dos meus vídeos do YouTube, por causa das minhas opiniões. Eu sou um cara que eu consigo ser polêmico de vez em quando, mesmo não gostando. É, eu tento fazer desse canal um lugar pra gente rir, se divertir, bater papo. Isso é um lugar agradável, como se a gente estivesse tomando um chá, mesmo eu não gostando de chá. Mas abafa. Só que às vezes eu acabo me estressando, às vezes eu acabo ficando irritado com algumas coisas que eu leio, com algumas coisas que eu vejo, com algumas coisas que eu fico sabendo. E como eu uso esse espaço pra gente bater um papo, eu acabo mostrando isso pra você. Acabo mostrando quando eu tô de verdade aborrecido com alguma coisa. Enfim, você já assistiu esses vídeos que estão aqui? Então, esses são só alguns dos exemplos de vídeos que eu fiz com pessoas me ofendendo. É, Emerson, mas será que você não está vacinado ainda? Claro que eu tô. Mas, querendo ou não, de vez em quando você para pra pensar no assunto. Não tem como. Acontece o tempo todo. E recentemente isso aconteceu com a minha amiga Dani Delanos. Olha, claro que não dá pra gente dizer que você vai ser 100% amado se você tá expondo a sua cara, se você tá expondo a sua opinião, se você tá colocando a sua cara aqui na internet. Mas, a gente sabe que isso acontece, né? Mas, o ruim é quando injustiças acontecem. Olha, o que já aconteceu de injustiça comigo, eu não vou nem ficar perdendo meu tempo aqui, viu? Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes assiste um vídeo seu e ela se acha o centro do universo e fala que tudo é pra ela? Então, se eu comentar, nossa, a rua hoje está molhada, é capaz dessa pessoa fazer um vídeo dizendo, eu não molhei a rua! Isso acontece. Então, fazer o que, né? A gente tem que aprender a lidar com isso e sabe como é que eu lido? Ignorando. Não respondo mais. Faço isso mesmo. Mas, dessa vez, eu não vou ignorar um recado que foi passado pra minha amiga Dani Delanos. É, um ser aí qualquer, que não vale nem a pena citar o nome, aliás, até me desculpe, Dani, pelo fato de estar tocando nesse assunto, mas a gente já havia conversado e eu te disse que eu ia comentar sobre isso num vídeo meu, né? Enfim, um serzinho qualquer, um fulaninho sem ira nem beira, simplesmente mandou um recado pra minha amiga dizendo que precisava vomitar algumas coisas. Ele não falou que ia vomitar, mas ele vomitou mesmo, tá? Só falou barbaridade, só falou idiotice, sandice, cretinice, coisa típica de gente que tem um cérebro desse tamanhozico mesmo. Ele já deixava claro que ele não entendia porque toda hora que ele abria o YouTube, de certa forma, ele era levado a assistir os vídeos dela. Olha, deixa eu te explicar como é que funciona? E se esse fulano estiver me assistindo, principalmente pra esse imbecil, como é que funciona? Quando você assiste um vídeo sobre determinado tema, sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa, o YouTube automaticamente grava essas informações e acaba te sugerindo vídeos que tenham a ver com o assunto que você assistiu ou com a pessoa que você assistiu. Então, se ele sempre é levado a assistir os vídeos dela, é porque ele gosta de assistir os vídeos dela e aí o Google, junto com o YouTube, acaba gravando essas informações e sempre sugerindo os vídeos. Então, o YouTube não coloca esse tipo de informação de forma aleatória. Ele coloca baseado no seu histórico de visualizações. Então, esse imbecil só está sendo sugerido pelo YouTube pra assistir os vídeos da Dani porque ele já assistiu alguns. Ponto. Outra coisa, se você não gosta da pessoa, se você não gosta do vídeo, é muito simples. Não assista, não perca o seu tempo. Pra que perder tempo assistindo coisas que você não gosta? Pra quê? Eu não faço mais isso. Quer dizer, não faço mais isso, não é bem verdade. Eu fiz há um tempo atrás, eu fiquei assistindo vídeo de uma pessoa que me atacou muito tempo porque eu queria saber o que ela falava de mim. Mas hoje, sinceramente, não tenho nem mais paciência pra assistir esses vídeos. Se for falar de mim, olha, azar o dela, que perca o tempo, que seja feliz, mas enfim, abafa, não tô aqui pra falar dela também. E aí, esse cara, que mandou esse recado pra Dani, continuou vomitando cada vez mais e mais e mais barbaridades. Primeiro dizendo que ela era uma pessoa fútil, que ela era uma pessoa que vivia num mundo de fantasia, que a maioria dos brasileiros não tinham aquele estilo de vida que ela tinha. Aí eu fiquei pensando com esses comentários, por que a Zico Fulano perdeu seu tempo tão precioso, já que ele é um ser que também mora na Inglaterra, em Londres, e tem uma vida sofrida, apesar de ter alguns luxos, como ele mesmo diz? Pra que assistir os vídeos dela, então, se fazem tão mal? A gente tem esse poder de desligar o computador, ou se você quiser continuar no computador, simplesmente aperta o xizinho daquela tela do vídeo que você tá assistindo e muda pra outro. É tão fácil, é tão simples. E eu fiquei pensando, será que esse cara realmente tava falando da minha amiga Dani Delanos? Porque eu não me lembro de nenhum vídeo da Dani dizendo que tudo na Inglaterra é fácil, que a vida dela foi um mar de rosas, que ela já chegou lá milionária, fazendo e acontecendo. Eu não lembro de vídeos assim. Eu me lembro de vídeos de uma mulher linda dizendo o quanto batalhou pra conquistar o mínimo de conforto que ela tem hoje. Eu me lembro dela dizendo num vídeo o quanto era difícil pra ela abrir mão da guarda dos dois filhos e ir morar na Inglaterra pra conquistar um padrão de vida melhor, pra poder dar o melhor pros filhos. Lembro dela também falando em vários vídeos que tinha que acordar de madrugada pra limpar banheira em museu. O que esse imbecil sabe da vida da minha amiga pra dizer tanta barbaridade? O que esse imbecil se acha no direito de pegar e falar que toda a comunidade de Londres lá na Inglaterra detesta ela, que não acredita nela e que sabe que ela mente que ela engana as pessoas no vídeo dela? O que um imbecil tem na cabeça pra perder o seu tempo pra escrever um recado como esse e deixar público pra todo mundo? Aí você fala Nossa Hermes, mas você tá tomando as dores de outra pessoa. Tô. Sabe por quê? Porque dessa vez foi com ela, outra vez foi comigo, talvez amanhã aconteça de novo e aí tá na hora de parar, tá na hora das pessoas perceberem que elas não têm o direito de invadir um espaço que não é delas pra vomitar tanta sandice. Repito, já aconteceu comigo e isso cansa. E aí, quando eu vi Tamanha Injustiça, eu tinha que falar alguma coisa. E eu tinha que dizer o quanto isso me causa repulsa. Sabe por quê? Porque o que eu vejo da minha amiga Dani é uma pessoa preocupada em crescer como ser humano, em ter cada vez mais conforto, mas trabalhando, acordando, seis horas da manhã, sete horas pegando no batente, indo trabalhar até meia-noite. Pra um imbecil falar que ela não trabalha, que ela vive num conto de fadas, que ela engana as pessoas. Olha, meu querido, você que escreveu esse recado, você que é uma pessoa perdida no mundo que não sabe o que fala. Não perca o seu tempo gastando o seu latim escrevendo essas idiotices. Sabe por quê? Porque no fundo, você que se passa por uma pessoa invejosa, mal amada, mal afortunada, tanta coisa do mal. E olha, eu acho que a gente tem que ficar feliz com o sucesso do outro. Eu realmente penso desse jeito. Eu não consigo entender por que algumas pessoas ainda se chateiam com a felicidade dos outros. Ora, se o meu vizinho está feliz, se o meu vizinho está conquistando, ponto pra ele. Que bom que isso sirva de exemplo pra mim pra conquistar também. Mas que eu não gaste a minha energia desejando o mal dele. O que eu ganho com isso? Não ganho nada. Não é melhor gastar a minha energia tentando crescer como ser humano, tentando crescer como pessoa? Mas tem gente que não entende isso, né? E aí adora essa possibilidade de agredir, de deixar outra pessoa mal, de deixar outra pessoa se sentindo mal por nada. Mas aí, ainda bem que eu tenho amizade com essa mulher forte, com essa mulher guerreira, com essa mulher batalhadora. Sabe por quê? Porque ela soube dar a volta por cima. Mesmo com todas as dificuldades que ela já passou no Brasil, se hoje ela tem uma vida com certo conforto, é porque ela trabalhou, é porque ela fez por merecer. E ela usa desse espaço aqui no YouTube não pra se mostrar, não pra ficar mentindo, pra ficar enganando as pessoas, mas pra mostrar que com força de vontade, que com o seu trabalho, que com a luta do seu suor, você consegue. Tem muito ainda pra conquistar, mas devagarinho a gente vai conquistando cada vez mais e mais. E é isso que eu adoro na Dani, porque ela é um exemplo. Ela é uma mulher batalhadora, que mostra que a gente tem que dar a cara pra bater. E o mais importante, ela faz no canal dela um lugar pra gente ter prazer. Sabe por quê? Porque não tem coisa mais gostosa do que ver uma mulher linda dando certo na vida. Uma mulher linda mostrando atitudes positivas, mesmo passando por alguns problemas. E aí, como é que a gente vai falar mal de uma pessoa que tem um trabalho tão bonito na internet? Então, o meu recado fica pra esse idiota pra parar de perder o tempo dele denegrindo a imagem de outras pessoas. E vai trabalhar, vai conquistar o seu espaço e que você chega lá um dia. É só você deixar de ser invejoso. E o meu recado pra você que assiste meu vídeo, que gosta de mim, é que conheça o canal da Dani, esse canal aqui, essa loira linda que eu já falei que eu amo, tem um verdadeiro caso de amor com ela mesmo, somos amigos, amigos e irmãos, a gente se ama de verdade. E que Dani, você continue servindo de exemplo pra muita gente, que você nunca pare com seus vlogs, porque não tem coisa mais gostosa do que eu ligar o YouTube e saber que tem um vídeo novo seu onde eu sei que eu vou acabar me divertindo, vou acabar aprendendo e vou acabar ficando cada vez mais apaixonado por você. Bom, pra você que quer entrar nesse mundo do YouTube, por favor, preste muita atenção nisso, porque o YouTube não é esse mundo cor de rosa como muita gente imagina. Você vai ter que aprender a lidar com gente do mal e isso é fato. mas querendo com bastante força de vontade quando a cabeça é boa a gente tira de letra, né? Bom, então é isso, eu não vou ficar te enrolando, eu acho que eu já falei demais, o recado foi dado, você idiota que não tem o que fazer, que fica perdendo o seu tempo escrevendo sandícias nas mídias sociais dos outros, vai se... E você que é uma pessoa do bem, uma pessoa que gosta da gente, uma pessoa que gosta de aprender com a gente, que gosta de nos passar experiências de vida também, seja sempre muito bem-vindo, não só nos meus vídeos, mas também nos vídeos de todos os meus amigos, de todas as pessoas que eu amo muito. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau! Tchau!